O que foi o campeonato que a mãe jogou, assim, que mais marcou a mãe? Foi o de Capivari, que a gente ganhou um troféu até bem grande. Eu tenho até foto do troféu. Quero ver essas fotos aí. Ah, não, lembro, lembro. Um troféu bem grande, né? Sim. A mãe tava com a camisa verde, branca? Isso mesmo. Camisa verde, isso mesmo. A mãe tem foto. Foi o que mais me marcou. Foi um torneio... Mas foi o campeão? Sim, claro. Por Capivari? Meteu uns golzinhos? Não. Só dei assistência.